Como eu sei que vocês gostam de ganhar jogo, o Crianet está querendo colocar o jogo dele na loja Oculus, então ele precisa de alguns comentários positivos para ver se o jogo sim está bom. Desde a última vez que eu joguei, que eu disse que não estava tão bom assim, desde lá ele arrumou, teve algumas atualizações e ele colocou na loja. Bom, o jogo está com uma qualidade melhor, a iluminação dele está melhor e eu recebi a notícia aqui no Whatsapp pelo Antônio que ele está aí dando códigos de graça para você estar testando o Bad Dreams. Você não vai encontrar ele na loja Oculus, a não ser que ele te dê esse passe que é um código que você vai receber por e-mail, você vai entrar lá e vai instalar pela loja Oculus mesmo, vai ficar salvo lá na sua loja Oculus. Mas ele quer saber aí o comentário, o feedback da galera, se ele pode ou não postar assim, aí ele está querendo saber isso. Bom, eu vou deixar aqui embaixo o link para você estar entrando em contato com ele para pedir um acesso, para você estar testando o jogo dele. Ele me deu um acesso, eu já consegui testar o jogo, percebi que está bem melhor de quando eu baixei pelo site Loat. Bom, eu vou deixar aqui o link na descrição, caso vocês queiram estar ganhando o Bad Dreams para a guia vier, é só você estar entrando em contato com ele aqui embaixo pedindo um acesso para ele, que ele vai te mandar por e-mail. Bom, é isso aí, o vídeo foi rápido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo positivamente, se inscreva no canal, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais. Bom, tem um grupo no WhatsApp aí para inscritos, lá você fica sabendo de tudo em primeira mão, assim, antes de eu postar um vídeo. Se vocês quiserem, o número está aí embaixo na descrição e nos comentários. É isso aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.